Ainda na série Tenho Nove Animais de Timarcel, as pessoas se chocam e pensam meu Deus, ela deve ser rica pra dar conta de tantos animais. Mas tudo é uma questão de saber onde economizar e ter prioridades. Por exemplo, eu e o Marcel escolhemos ter tantos animais, então tem coisas que não cabem no nosso pensamento. A gente não é um casal que viaja muito, por exemplo, sabe? Porque a nossa prioridade com a grana é com os animais. E aí hoje eu vou compartilhar com vocês tudo que eu preciso comprar pra tanto bicho e quais são as dicas que eu dou pra vocês economizarem quando vocês têm um número de animais maior. Na verdade, dicas de economia são válidas até pra você que tem um bichinho ou dois porquinhos daí de aqui seja, tá? Então pra conferir, não esquece de deixar o seu joinha e continuar assistindo. Eu vou começar por um dos animais mais econômicos que eu tenho, que é o cachorro e falar um pouquinho sobre ração, tá? A ração eu sempre priorizo comprar pacotes maiores porque aí o valor do quilo sai muito mais barato. Então tanto o cachorro quanto o gato eu compro os pacotes maiores. Para os gatos eu compro o pacote de 10 quilos da Golden Seleção Natural, que os meus comem. Dura mais ou menos dois meses. Depende, eu tenho quatro gatos, tá? Então quando termina eu vou lá e compro, eu não sei exatamente quanto tempo dura, não vou saber exatamente porquê. Mas sempre dura mais que um mês, quase dois, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E o cachorro tá comendo premier raças específicas liasapso. E compro o pacote também de 7,5 quilos. Porque aí o valor do quilo sai melhor, já economizo aí. Pro cachorro também tem um gasto com sachês e petiscos, biscoitinhos, essas coisas. O sachê ele come da Dog Shau, que é um que tem sabor carne. Ele tem uma carninha que parece carninha desfiada, ele ama. Então a gente sempre dá um por semana. E agora biscoitos a gente sempre dá uma variada, tá? Então prefiro petiscos mais naturais, sempre sem corante. E prefiro os que tem melhores ingredientes, de origem natural e tal. Então a gente sempre tá trocando pra saber qual que ele se adapta mais. Claro, todos os meus animais passam por orientação veterinária. E quando eu preciso trocar algum alimento, tipo ração, a gente sempre consulta o veterinário pra saber qual que vai ser o melhor benefício e pensando sempre na saúde deles. O cachorro também tem um gasto como pet shop, mas eu não tô contando com isso, tá? Eu tô falando gastos, coisas que eu tenho que de fato comprar, excluindo os serviços, tá? Eu também compro shampoo e condicionador específico pra cachorros, porque o meu cachorro vai no pet shop pratosa, mas os banhos regulares a gente prefere dar em casa. Só que não é uma coisa que eu compro todos os meses, porque o shampoo e condicionador dele dura meses e meses. Mas também tá na lista de coisas que eu preciso comprar pro cachorro, tá? Basicamente é isso. É uns animais mais baratos que eu tenho de manter, porque eu tenho um só, que é o pastelzinho. Agora falando dos gatos. Já falei que eu dou a ração Golden Seleção Natural pra eles, é uma ração que super funciona aqui pra gente, eu tenho quatro gatos e além da ração, eu gasto com areia. Areia é um dos maiores gastos que eu tenho aqui em casa, são quatro pacotes mais ou menos por mês de granulado higiênico da My Hug, da Cobase. Não é aquele granulado compridinho, é um granulado diferente, novo deles, que é muito bom, tem funcionado muito bem aqui pros quatro gatos. Eu tenho três caixas de areia, deveria ter mais, mas três caixas de areia tem funcionado bacana. E esse é um granulado que você não precisa tirar totalmente dele, você só tira o cocô, os torrões de xixi do gato e repõe essa areia. Então sempre que termina, aí eu vou lá e reponho, tá? Os maiores gastos aqui de casa é a areia. E uma das formas que eu tenho pra economizar na areia é comprando com compra programada, porque com compra programada, que é aquela que você já programa pra receber naquele dia do mês, a cada x semanas, você tem mais desconto em cima do desconto, então me ajuda demais. Um adendo aqui, eu sei que quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou embaixadora da Cobase e por ser embaixadora da marca eu ganho um valor por mês pra gastar lá na loja com produtos. Esse valor não cobre todos os meus gastos com o pet shop, ele ajuda muito, ele cobre cerca de um terço do que eu gasto com os animais, se eu tivesse menos animais, cobriria mais, mas como eu tenho essa galera toda, ele ajuda sim, então não ganho 100% tudo da marca, não ganho, e tenho gasto sim, eu compro coisas. Esse mês, nossa, eu já gastei mais de 300 reais com produtos de pet shop, sabe? Então, além de ração, areia, os gatos também comem sachê. Um dos sachês que eles amam, que tem o melhor custo-benefício, é o da Grand Plus Gourmet, foi indicado pelo veterinário deles. O sachê, a ração úmida pra gato, serve pra ele beber água. O gato precisa de 200 ml de água, assim, todos os dias. Os meus gatos tomam muita água porque eu tenho aquele bebedouro que vai na tomada e que tem água corrente, então eles tomam muita água. Então, eu não preciso dar sachê todos os dias. Aqui a gente dá todos os fins de semana, então eu compro 8 sachês. Isso, porque são 4 gatos, eu divido 2 sachês com bastante água pros 4 gatos todo fim de semana, então eu compro de 8 a 10 todos os meses, pra poder dar 2 por fim de semana. Fez sentido a conta? Minha cabeça fez, mas é isso. Agora eu vou falar do meu animal mais econômico de todos, que é a galinha. A galinha, eu preciso comprar milho pra ela e o milho da galinha eu compro 1 kg por mês. E o kg do milho da galinha é tipo 3 a 5 reais, dependendo do lugar que você compra, é muito barato, tipo, gente, de 3 a 5 reais. Ela come menos que 1 kg, só que quando você joga o milho, vem canarinho, vem pombinha, pomba grande não vem não, vem aquelas rolinhas menores aqui em casa porque é tudo com grade, hoje, então pássaros maiores não vem, mas elas vêm de manhã comer milho, então eu falo que eu alimento a minha galinha e os pássaros da rua inteira, né? Então eu gasto 1 kg por mês de milho pra galinha. A mesma coisa, às vezes eu compro um pacote fechado de 2 kg ou de 5 kg, armazeno isso muito bem que aí o valor do quilo sai ainda mais barato, igual qualquer coisa que você compra de monte. Além disso, eu também tenho gastos com verdura, com as galinhas, com a galinha, mas eu já chego nisso. Vou falar dos gastos que eu tenho com os porquinhos da Índia, tá? O que eu compro com os porquinhos da Índia todos os meses? Eu tenho 3 porquinhos da Índia e eu gasto cerca de 2 kg de ração. Eu compro 1,5 kg da Nutrópica porque o pacote maior é mais barato do que o pacote de meio quilo, então a Nutrópica em específico tem o pacote de meio quilo, 1,5 kg e 5 kg. Nunca cheguei a comprar o de 5 kg porque é muita coisa e difícil de armazenar, então eu compro de 1,5 kg. Às vezes, dependendo do mês, do tanto que eles comeram, eu preciso comprar o pacotinho de 500 gramas para completar o mês. Então é cerca de 2 kg para 3 porquinhos da Índia, tá? Outro gasto que eu tenho por mês, feno. Eu compro 3 kg de feno, sempre o pacote de 1 kg porque ele sai mais barato do que o pacote de meio quilo e depende muito de como está o feno. Se esse feno está mais amarelado, por causa das chuvas, eles comem menos. Se esse feno está mais verdinho, eles comem mais, então eu preciso comprar mais feno. Então, compro o pacote de quilo em quilo e vou oferecendo para eles, tá? Com os porquinhos, eu também preciso comprar tapete higiênico. E o tapete higiênico dos porquinhos dura, assim, quase 3 meses, trocando 2 vezes por semana, às vezes 3, dependendo de como está ali o banheirinho deles. Então, eu sempre compro o pacote maior de 30 unidades para poder dar uma economizada, porque o valor da unidade do tapete higiênico sai mais barato do que o valor de você comprar aquele pacote menor que 27 unidades, tá? E também com os porquinhos, eu preciso fazer feira toda semana e o melhor jeito de economizar com feira é comprando produtos sazonais. Então, por exemplo, eu compro fruta toda semana, então eu compro fruta aqui de época. Agora, em agosto, por exemplo, é época do morango, então eles vão comer morango. Final de ano, por exemplo, tem melancia, então eu compro melancia no final do ano. O restante das coisas eu prefiro comprar online, por quê? Além de aproveitar cupons de desconto ou combos de leve 4 e pague 3, ou comprando 2 unidades tem 15% de desconto, sempre fico de olho nesse tipo de promoção. Então, eu utilizo no meu navegador, eu uso Opera ou Chrome, a extensão do Cuponomia. Por quê? Ele me avisa quando o site tem cashback. E o cashback do Cuponomia, pra quem não conhece, funciona assim. Você se cadastra, pelo meu link você já ganha 5 reais, e a cada 20 reais você tira esse dinheiro pra sua conta bancária. Dinheiro mesmo, volta pra sua conta bancária. Não é tipo, ah, só pode usar... Não, volta esse dinheiro pra sua conta bancária a cada 20 reais. Sem nenhum tipo de pegadinha. Eles têm vários sites que você pode usar esse desconto. Não só pet shops, mas tipo Natura, Boticário, Amazon, AliExpress. Então, você instalando essa extensão no seu navegador, ele te avisa que se aquele site tem cashback, ativa, faz a sua compra normalmente. E além disso, do cashback, tem cupons de desconto do próprio Cuponomia. Que aí você compra, e aí você tem mais descontos ainda, e ainda volta uma parte do dinheiro pra você. Eu uso sempre, sempre mesmo. Vou deixar o link pra vocês se cadastrarem e saberem mais. Aqui no box de informações, é um ótimo jeito de economizar. E eu uso há muito tempo. O Cuponomia, sempre, qualquer compra, assim, que tiver o aviso de cashback, eles também têm o aplicativo, aliás. Dá pra fazer a compra pelo celular também, não precisa ser só pelo computador. Eu gosto do computador porque facilita muito. Ele já fala que, ó, esse site tem cashback, hein? Já ativo, já volta uma parte do dinheiro pra mim. Deu 20 reais, eu peço pra resgatar na minha conta. Eu já recebi várias vezes, inclusive, porque eu prefiro comprar online. Então, aproveitem que o link vai estar aqui no box de informações. Então, é isso. Tudo que eu preciso comprar pros meus animais. Não tenho como falar pra vocês exatamente quanto eu gasto por mês. Porque é aquilo. Eu não compro assim, ah, todo dia 5 eu vou comprar tal coisa. Eu consigo comprar quando acaba, mas prefiro comprar grandes quantidades. Porque aí o valor do quilo, o valor unitário, sai sempre mais barato. Sempre procuro cupons. Sempre uso cashback. Porque, gente, qualquer 20 reais que voltar pra mim é dinheiro. Qualquer 5%, 10% de desconto já é uma economia. Principalmente quando você tem tanto bicho quanto eu. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Então, é isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.